Mais aqueia redes sociais do namorado e toma atitude surpreendente mais apega celular do namorado, Nicholas Araziro, e posta uma série de declarações. Momentos depois, apresentadora é apega e situação repercute entre internautas, que se divertem. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Mais a silvaqueira celular do namorado, Nicholas Araziro, e é descoberta uma das apresentadoras, cantoras e atrizes mais famosas da atualidade no país. A jovem mais a silva, deu o que falar nesse fim de semana ao fazer uma pegadinha com os seguidores da famosa e do namorado, Nicholas Araziro. O casal é sempre antenado nas redes sociais e muitas vezes usa o microblog, twitter, para trocar mensagens com os fãs, falar sobre o dia a dia, debater sobre assuntos polêmicos e contar as novidades. O casal de famosos é sempre visto compartilhando uma série de declarações para lá de fofas nas redes sociais. E foi o que aconteceu recentemente. O namorado da artista, Nicholas Araziro, havia postado uma série de declarações e mensagens carinhosas para a amada. Mais a... A amo minha namorada. Amo minha namorada demais SLC. Se tem alguém que eu amo é a minha namorada. Eram alguns dos tweets do jovem, que chegou, inclusive, a postar uma foto da namorada no seu perfil, elogiando-a. Logo após as mensagens, seguidores e usuários da plataforma logo desconfiaram dos tweets, e responderam o namorado de mais a silva, com muito bom humor. Parece que alguém pegou seu celular. KKKKKKKK. Disse uma. KKKV Cinemaisa. Disse outra. Eu tava achando que era ele que tava falando o mesmo, porque ele falaria tudo isso tranquilamente. Disse outro. Meta ter um namorado assim. Disse outra internauta. Mais a pega celular do namorado, Nicholas Araziro, e posta uma série de declarações. Momentos depois, apresentadora pega e situação repercute entre internautas, que se divertem. Foto, reprodução. Logo depois, por meio da mesma conta, o namorado de mais a silva revela que, como muitos já suspeitavam, a própria apresentadora estava por trás das declarações na internet. Minha namorada me acriou. Comentou o jovem. Sempre muito românticos. O namorado da cantora alegou, contudo, que escreveria tudo isso sobre a amada. Mas eu tuitaria tudo isso. Disse o jovem na sua conta oficial. Recentemente. Mas a silva chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar a realização de um grande sonho. Fã de carteirinha de Shawn Mendes. A apresentadora famosa conheceu o artista canadense de pertinho, após um show que o cantor deu em São Paulo. Nas redes sociais. A famosa compartilhou com seus fãs o momento pra lá de especial e se declarou para o artista. A manga cobriu meu braço, mas mesmo assim tô com esse perfeito, muito fofo, simpático, talentoso, lindo e cheiroso. Que eu sempre soube desde os vídeos do YouTube e vindo. Que se tornaria um grande cantor. Muito orgulho. Sempre. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.